Olá, sou a Irina Massai e irei apresentar o projeto de iniciação científica intitulado Estudo da Transmissão e Ciclo do Zika vírus através dos produtos de excreção intestinal do Aedes aegypti, sob a orientação do professor doutor Adriano Monte Alegre no Laboratório de Insetos Hematófagos da Ufiba. Os mosquitos Aedes aegypti são urbanos de distribuição cosmopolita e são considerados os principais vetores de armoviroses como dengue, febre amarela, chikungunya e zika. Trata-se de insetos holometábulos, isto é, apresentam metamorfose completa durante seu desenvolvimento. As fêmeas apresentam hábitos hematófagos para a maturação de seus ovócitos e produção de ovos e a oviposição é realizada nas paredes de recipientes artificiais contendo água. Quando o volume de água da estiva faz com que a água suba, ela toca os ovos e induz a eclosão de larvas L1 que passarão por crescimento L2, L3 e L4 até atingirem o estágio pupal através do qual emergirá um inseto adulto alado. Após o repasso sanguíneo, as fêmeas também realizam ativamente o processo de excreção de resíduos oriundos do intestino médio e túbulos de malpí. Há evidências de que em fêmeas infectadas o arbovírus pode ser excretado através das fezes. Sabe-se que, com frequência, muitos surtos de arboviroses ressurgem nas cidades mesmo após períodos de baixa viremia do agente infeccioso na população humana sem uma explicação lógica para os fatos. Estudos prévios do grupo demonstraram que o zika vírus é capaz de ser excretado pelas fezes de mosquitos aedes aegypti infectados. No entanto, nenhum estudo avaliou a possibilidade do zika vírus. Associado às fezes dos mosquitos, tem a capacidade de infectar em meio aquático as formas imaturas do inseto. A partir dessas informações, foi desenvolvido o atual projeto com o objetivo de identificar a possibilidade da existência de outras vias de manutenção dos arbovírus na natureza. Para isso, demos início aos experimentos e análises que poderão responder se o zika vírus excretado pelas fezes do mosquito apresenta o potencial de infecção de larvas em fase aquática, resultando em adultos já positivos para o arbovírus. Realizamos o cultivo e a infecção experimental de larvas de aegypti com o vírus zika em meio aquático. A partir de uma concentração padrão do vírus oriundo de culturas de células C636, foram adicionados 600 e 300 microlitros de culturas em poços de placa multipostos. As análises de presença viral, através da técnica de RT-PCR, mostraram que larvas incubadas com volume de 600 microlitros de culturas mostraram positividade para o RNA viral. No entanto, a presença viral não foi detectada em larvas quando incubadas com 300 microlitros de cultura. Nos adultos emergidos, em ambas as condições de 600 e 300 microlitros de cultura viral, foi vista a presença do vírus. Outro experimento teste com 200 microlitros de cultura foi realizado. Entretanto, com o cenário pandêmico, a continuidade dessas análises foi comprometida, afetando em partes o desenvolvimento e evolução do projeto. Portanto, as larvas e adultos emergidos encontram-se estocados a menos 70 graus Celsius, aguardando análises de positividade viral. Além disso, ainda é objetivo, em um futuro próximo, se voltar a cultivar e infectar experimentalmente adultos de Aedes aegypti com o vírus Zika. As fêmeas engurgitadas, após a alimentação, serão transferidas para os copos plásticos, com telas na superfície e papéis filtros para a coleta discreta na parte inferior. Os papéis contendo excretas serão preparados e submetidos a uma agitação por 30 segundos e solubilização em PBS. A partir daí, parte do eluato será colocada em contato com a célula C636 para confirmar experimentalmente a presença do vírus nas excretas e o seu poder de infectividade. Outra parte passará por extração do RNA viral e RT-PCR. E assim que forem confirmadas as etapas anteriores, os eluatos oriundos discretas de adultos positivos para o Zika vírus serão colocados em contato com as larvas em meio aquático a fim de se avaliar o poder infectante. Por fim, será acompanhada a metamorfose completa do inseto até a fase adulta e os insetos adultos emergidos provenientes de larvas que tiveram contato com os eluatos ou discretas contendo o Zika vírus passarão por RT-PCR a fim de se verificar a presença ou ausência do Zika vírus no estágio ao lado da desegite. Caso a hipótese se confirme e os experimentos indiquem que excretas com o Zika vírus em contato com a água são capazes de infectar larvas e produzir adultos já positivos para o Zika vírus será uma descoberta valiosa, capaz de produzir mudanças e redirecionamentos nas análises e nos estudos epidemiológicos futuros relacionados à propagação e manutenção do cerbovírus em zonas endêmicas. Gostaria de concluir essa apresentação informando que apesar dos obstáculos engendrados pela pandemia as atividades laboratoriais desenvolvidas e o conhecimento adquirido durante esse período de estágio foi de extrema relevância para o meu crescimento pessoal e profissional. Gostaria de concluir essa apresentação informando que apesar dos obstáculos engendrados pelo Zika vírus e a partir do Zika vírus em contato com o 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 Zika vírus. Gostaria de concluir essa apresentação informando que apesar dos obstáculos engendrados pelo Zika vírus em contato com o 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 Zika vírus em contato com o